Olá, amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de você conferir os principais destaques para esta terça-feira. Uma quebra na rede pluvial afetou duas ruas do bairro Bonfim. As últimas chuvas trouxeram uma série de problemas ao solo, inclusive uma erosão que gerou o desmoronamento de uma residência. O Bonfim, no entanto, não foi o único bairro afetado pelo temporal registrado na segunda-feira. O córrego Maitá, no bairro industrial, transbordou. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências relacionadas às chuvas. Um homem de 56 anos, condenado por estupro de vulnerável em Juiz de Fora, é preso em Aracaju. O crime ocorreu em 2010 e ele foi localizado por meio de uma troca de informações entre a Polícia Civil de Minas Gerais e a do Sergipe. A banda Autoramas está lançando o oitavo álbum de Estúdio da Carreira e o vocalista Gabriel Tomaz bateu um papo com a tribuna sobre o novo disco. Esses e outros destaques você confere lá na nossa página, tribunademinas.com.br.